Olá família astrológica, tudo bem? Hoje vou falar sobre o signo de Libra. Como nós sempre começamos pelo planeta, vamos falar então de qual planeta rege Libra. Mas antes lembrar que cada signo representa uma inteligência da natureza, representa virtudes humanas, então é como se a criação estivesse dividida em 12 partes e cada parte dessas tem certos atributos que só ela tem e que são essenciais para uma vida equilibrada. Por isso nós, como seres humanos, que queremos nos equilibrar, despertar nossa consciência, precisamos desenvolver os 12 atributos dos 12 signos. Mas como nós nascemos num determinado signo, quer dizer que a nossa jornada, o nosso karma, coloquemos assim, está mais relacionado a esse signo. Então Libra é um signo regido pelo planeta Vênus. Vênus é o planeta que rege o amor, a arte, a beleza e os relacionamentos. Então são quatro aspectos fundamentais na vida dos Librianos. Se a energia de Libra for positivamente canalizada, nós vamos encontrar pessoas que são amorosas, que buscam harmonia, que buscam a beleza na vida. Inclusive a arte geralmente é uma vocação Libriana, ou nós vamos notar que essas pessoas apreciam a arte e a beleza. Estão sempre buscando por beleza, embelezar a sua casa, embelezar a sua vida e trazer mais harmonia para a vida das pessoas que os cercam. Isso seria a expressão positiva de Vênus. Vênus, como tem a ver com relacionamentos, mostra que para Librianos, relacionamentos são extremamente importantes. E nós precisamos ver também qual é a casa zodiacal que Libra rege. Libra rege a sétima casa. Cada casa do zodíaco, da roda zodiacal, é uma área da vida. E a sétima casa é o oposto de Ares. Então ela tem a ver com o nosso relacionamento com as outras pessoas. Como que a gente interage. O dar e receber, o compartilhar. A retribuição toma lá, dá cá. Então, quer dizer, para os Librianos, estar acompanhados, geralmente é muito importante. São aquelas pessoas que não gostam de estar sozinhas. Que estão sempre buscando alguém. Até se faz muita piada sobre isso. Por um lado, como que isso pode se manifestar como virtude? Como que pode ser bem canalizado? Seria como diplomacia. Como a capacidade de levar em conta a opinião dos outros. Ou também tem a ver com a capacidade de ceder. De fazer acordos. Isso é uma arte Libriana. Os acordos. Libra rege a balança. A justiça. E a balança é o equilíbrio. Então, por isso, um juiz sempre vai buscar, entre esses dois lados opostos, qual que é o meio, a verdade da história. Ele vai escutar duas versões e vai ter que imparcialmente julgar. E Libra tem muito a ver com enxergar os dois lados. Por isso, eles têm muita fama de indecisos. Porque sempre estão querendo encontrar um meio termo e um ponto de acordo. Eles são ótimos mediadores. Se tem duas pessoas brigadas, o Libriano é aquele que vai enxergar que os dois têm razão. E ele vai tentar fazer os dois se reconciliarem. Então, o que o Libriano de tipo superior busca, acima de tudo, é a paz. É a harmonia, é bons relacionamentos, é que as pessoas estejam bem, felizes. Isso é algo que eles valorizam demais. A gente vai encontrar muitos advogados desse signo, já que eles têm que ser mediadores. Isso é algo que eles fazem, geralmente, muito bem. Encontramos também pessoas que trabalham em áreas artísticas ou que, no geral, trabalham com as pessoas. Porque o melhor trabalho para um Libriano é com o público. Não com o público no sentido de ir na frente das câmeras. Eu quero dizer cara a cara, interagindo com pessoas. Se eu não me engano, tem por aí uma frase do Vinícius de Moraes, que era um Libriano típico. Ele tinha sol e ascendente em Libra. Cantou tanto amor nas suas canções. E ele diz algo do tipo, É melhor estar mal acompanhado do que sozinho. Então, a gente vai perceber, em alguns Librianos, essa lógica. Eu prefiro estar mal acompanhado, mas sozinho, jamais. E aí a gente chega na má canalização dessa constelação, que é essa incapacidade de tomar decisões sozinhos, a indecisão, a insegurança, de se focar muito no que os outros vão pensar, no que os outros vão falar. Como será que vai ser se eu falar tal coisa? Esse medo da reação dos outros. Porque se a gente for ver o signo oposto, que é sempre aquele signo que equilibra o outro, Ares é o oposto de Libra. Então, para o Libriano evitar problemas na sua vida, ele precisa desenvolver as virtudes de Ares. Então, vamos ver as virtudes de Ares. Ares é pioneiro, seguro de si, confiante, e tem critério próprio, tem individualidade. Então, ele não se foca nos outros para tomar decisões sobre a sua vida. Isso é algo que os Librianos precisam desenvolver para que não cheguem no extremo de viver sua vida pensando nos outros, ou baseado nos outros, e não conseguir fazer as coisas sozinhos. Isso cria uma dependência dos outros que não é saudável. Principalmente nos relacionamentos amorosos, né? Claro, é muito comum uma pessoa de Libra ficar num relacionamento, num casamento, por exemplo, onde exista violência ou situações extremas e não conseguir se separar por essa dificuldade de estar sozinho. Isso é um exemplo, né? Eu quero dizer que todos os Librianos passem por isso. Mas pode acontecer por causa do medo de estar sozinhos. Então, eles precisam desenvolver para se equilibrar a virtude ariana da independência. Seja independente. Se você precisa de algo, levante e faça. Se você precisa tomar uma decisão na sua vida, pergunte para o teu coração, para a tua consciência, e não foque tanto nos outros. E aí, eles vão conseguir expressar só o lado superior dessa constelação, no qual eles vão ser mestres, né? Mestres do bom tratamento das pessoas, na educação, na diplomacia. Os Librianos que trabalham sobre o lado negativo do signo se tornam mestres da diplomacia. Muito justos, muito equilibrados, mediadores de conflitos, conseguem conviver em harmonia com as pessoas. Enquanto que, se a pessoa de Libra não trabalhar sobre seus defeitos, ela pode se ver sempre em conflitos de relacionamento. Porque significa que nessa constelação é onde ela tem mais karma. E uma canalização negativa de Vênus que pode acontecer é se focar demais na beleza física. Tanto touro quanto Libra. Porque isso faz com que a pessoa, quando começa a envelhecer, fique desesperada, se ela focou demais na beleza. Outra má canalização do planeta Vênus, que não se fala muito, mas é importante, já que a gente está fazendo um estudo aprofundado, é a indolência, a passividade, a preguiça, já que Vênus é muito diferente de Marte. Marte é o regente de Ares, então é aquela coisa de eu vou e faço, eu luto pelo que eu quero. Vênus pode gerar um certo comodismo, e os Librianos podem se ver, às vezes, tendo dificuldade para agir, para tomar iniciativa. Então precisam também desenvolver de Ares essa capacidade de levantar e fazer, sem pensar muito, porque se não pensando, pensando, o bonde vai embora e eles ficam ali e perdem a oportunidade. Então aproveitar as oportunidades, não fique pensando tanto, porque no fundo a mente não sabe a verdade, a verdade está mais além da mente, é a consciência que sabe. E nesse sim e não, sim e não, você pode se sentir paralisado. E o que nós podemos falar da missão de Libra? No geral, a missão dos Librianos é ser parceiros, companheiros, nos ensinar a virtude da reciprocidade, do dar e receber, do saber ceder. Por isso que o casamento é essencialmente uma instituição Libriana. Está representado pela Casa 7 e é algo que o Libriano de tipo superior nos ensina como fazer, como sempre encontrar um ponto médio. O marido disse A, a esposa disse B, e os Librianos nos ensinam que entre A e B existe um consenso, existe um acordo, a arte de fazer acordos é uma arte Libriana. Então hoje ficamos por aqui e eu pretendo trazer mais vídeos de astrologia verdadeira, aprofundada, psicológica, para que a gente possa transformar a nossa vida através do autoconhecimento e da astrologia. Muito obrigada e até a próxima!